Olha o que chegou pra você! O que é isso? Vem aqui abrir mais o que é! Venha! Vamos descobrir! Eu tô curioso pra saber o que é! Ah vá! Você não é nada curioso? Olha! É um presente da Pimpat! Nossa! Daquele pungente que cadastrou online! Sim! E veio mais coisas! O que mais? Eu quero ver! Olha aqui! É uma bandana! Nossa! Que linda! E o que tem mais na caixa? É uma carta explicando o sistema de proteção PET! E como funciona? Aqui tem todas as instruções passo a passo pra você baixar o aplicativo! Olha! Veio um adesivo também! Muito legal! E esse é o pungente! Hum! É de comer! Só pensa em comer? Claro! Deixa eu ver se eu entendi! Você baixa o aplicativo! Cadastra todos os meus dados! Escaneia o código do pingente! E pronto! Agora é só manter o pingente sempre comigo! Se eu me perder, quem me encontrar poderá ter acesso a todas as informações escaneando o código do pingente! Podendo entrar em contato com você papai! Que legal! E os meus seguidores que forem adquirir terão desconto de 10% usando o cupom GERFISO! Acesse pingente.com Obrigado pingente pelo carinho! Adorei o presente! Quem ama protege! Será que o pessoal não vai escrever Paulo? Que legal! E isso é tudo pppp pessoal!